olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal amorquídeas como prometido no vídeo anterior que está abaixo desse aqui para quem não viu vou deixar o link dele no final do vídeo eu fiz esse tronco aqui, fiz não, fiz o concreto que está nele o tronco que fiz para a natureza né estou falando no vídeo anterior que eu fiz uma sapato de concreto nele para ele ficar de pé, firme aqui e como prometido hoje eu vou estar fazendo os replantes aqui vou plantar as orquídeas neles, nesse tronco aqui e eu já deixei preparado aqui as orquídeas que eu vou plantar vou começar plantando nesse buraco aqui, eu dei uma abridinha nele aqui ó senão não ia caber a orquídea aqui dentro a primeira vai ser essa linda catleia aqui ó que também já está com uma espata linda de flor, floral que logo vai dar uma flor, olha que lindo aqui ó logo vai vir uma flor aqui nessa catleia então vou colocar ela nesse buraco aqui, vou começar por ele vou começar colocando um pouquinho de carvão no fundo tem aqui na bacia aqui, carvão com musgo mas bem pouco musgo mesmo, só um pouquinho só para para ela ficar muito no buraco lá no fundo acho que é isso, e a gente só vai acomodar ela porque já tem um buraco aqui como se fosse um vaso né a gente vai com calma com as raízes aqui para não danificar né a gente vai acomodando aqui devagarzinho com calma para não danificar as raízes como eu disse para que ela fique firme, se for preciso a gente coloca um tutor acho que é isso mesmo que eu vou fazer vou colocar um tutor aqui até ela enraizar bem mesmo para manter ela bem firme a gente enfia lá isso aqui é tutor para quem não sabe uma vareta de bambu ou aquelas aqueles ferros que vem num vaso né, com orquídea a gente enfia lá e amarra ela para ela ficar firme senão ela vai ficar caindo ó a gente escolhe um lado bom aqui que dê para ela ficar firme para ela ficar firme eu não vou pausar o vídeo não vou parar vou mostrar até o final esse vídeo vai ficar grande a gente tem que achar o local certo aqui bom o tutor gente não está dando certo o que que eu vou fazer eu vou pegar um pedaço de barbante um pedaço grande e vou dar a volta nele aqui no tronco ó amarrando a orquídea ó lá já ficou meio firme agora que eu coloquei ela mais para dentro mas para não correr o risco dela cair a gente vai dar uma volta aqui ó até ela enraizar e e não precisar mais desse barbante aumentar o barbante porque está curto então uns pedacinhos de barbante que eu tenho aqui mas o barbante acabou preciso comprar mais estou aproveitando esse aqui então a gente vai dar um laço aqui ó para segurar a orquídea aí aqui ela não corre o risco de ficar bamba ou cair isso aqui é só até ela enraizar gente por isso que ela enraizou bem aí a gente pode soltar esse barbante aqui pronto pronto aqui ela já não tem perigo mais de cair ó o barbante está bem firme aí a gente vem e corta o que sobrou para não ficar esse fiapão para baixo pronto pronto uma já foi plantada agora vai ser essa orquídea aranha bem bonita ó já está com um broto lindo aqui na frente como vocês veem ó esse brotão aqui também tem bastante raizinha nova aqui que ela vai enraizar bem rápido essa vai ser no buraco aqui de trás vai ficar meio difícil para estar mostrando agora porque essa daqui ficou na frente então eu vou virar a câmera para esse lado aqui para mostrar esse lado aqui para vocês vou dar um pause e já volto quando estiver prontinho bom galera voltei está aqui então vou pôr aqui nesse buraco aqui essa outra com o broto para frente que se colocar para dentro lá ela não vai ela vai crescer para dentro e depois vai sufocar o broto os próximos que irão vir a gente vai colocar o broto sempre para frente aqui a gente arruma um jeitinho aqui devagar para não danificar as raízes também aqui já ficou bem firme vou tentar travar ele com um pouquinho de substrato carvão alguma coisa assim ó a gente vai colocando com calma para não danificar as raízes esse aqui é o próprio toquinho da madeira que eu arranquei um pouquinho para colocar a catleia que senão não ia nem caber no buraco o buraco era meio pequeno para as raízes dela eu abri mais a gente enfia ali uns toquinhos algumas coisinhas que aí fixa a planta no tronco vou utilizar mais é carvão mesmo a madeira já tem bastante naquela própria árvore só para fixar a planta no buraco aqui até ela enraizar a gente vai com calma colocando né vamos ver que ela estiver bem firme pronto não precisa mais se preocupar a gente vai acomodando o substrato aqui em volta da planta aqui na raiz essa aqui já ficou bem firme gente foi fácil essa é um tronco bom que já tem um buraquinho nele né para acomodar a planta então não tem muito segredo assim para ficar para ficar assim né quebrando a cabeça como que eu vou amarrar ela pronto gente mais uma foi acomodada agora a próxima vai ser essa lofiare espumilo vai ser nesse buraquinho aqui ó que eu vou colocar ela e ela sair com calma também dentro do buraco acho que tá show de bola quando eu florir todas vou colocar um escarvão bem pequenininho aqui dentro também que é para travar um pouco ela para não cair com calma para não danificar a planta nem a raiz o broto dela pronto travou essa daqui também e por último gente eu vou colocar nesse buraco aqui ó escolhi uma cataceto que tá em dormência só ficou essa folhinha aqui ó que quando vier quando ela sair da dormência ela vai dar um novo broto o ácido floral acho que tá bem bonito aqui a gente vai acompanhar o último buraco dela foi esse ó que as folhas já caiu também esses buracinhos pequenininhos também são outros então a gente vai acompanhar um lado dela aqui que é para ela para ela crescer para cima a gente vai colocar aqui ó aí conforme o tempo ela vai crescer vai o bulbo vai subindo e vai ficar tudo aqui em cima os bulbo da cataceto e eu penso que a gente ficou show de bola também então eu vou usar um barbante para amarrar ela para ela não cair até enraizar também só para ela não ficar bamba ou cair aí a gente amarra depois corta deixa eu pegar isso aqui mesmo corta a ponta do nó aqui para não ficar essa linha toda para fora aqui e é isso gente isso daqui que eu fiz coloquei nos buracos só vamos ver quem sabe mais para frente eu amarro alguma outra aqui do lado mas a minha intenção era fazer isso para entrar só nos buracinhos aqui não quero deixar o tronco muito cheio de artílio do jeito que ficou aí acho que ficou top eu vou mostrar mais perto aqui para vocês agora ó como que ficou ó olha lá gente ficou cheio de bola né e é isso gente se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like se inscrever no nosso canal se não for inscrito e eu quero agradecer a todos os inscritos novamente que Deus abençoe a todos e eu vou ficando por aqui desse jeito que ficou o tronco que eu consegui agora tenho certeza que elas vão amar é o que eu vou fazer eu vou pegar o enraizador como eu já mostrei em outros vídeos vou borrifar né misturar com água e borrifar nelas para fazer o processo de enraizamento delas um pouquinho mais acelerado e esse enraizador eu vou passar depois que eu parar esse vídeo eu já tenho o vídeo aí mostrando como que eu faço e é isso gente fiquem todos com Deus um abraço a todos e até o próximo vídeo